a diga é? nada! então é para os pés? é? é desta tarde? não, mas vamos a aquecer mais um bocadinho? mais um bocadinho, então volve mais um bocadinho está quentinha a água pois é, estou bom a fazer fisioterapia estou curado então, isso é que é bom! e agora pelo médio agora é 5 dias é? 4 dias lá um para ir e outro para vir são 4 mais 10, 6 tantos, não é? tantos, é tão bom, aquilo é tão bom eu não conheço a terra nenhuma mais bonita do que aquela já conheci muita coisa, já conheci Jerusalém, já conheci Roma, já conheci Fátima, já conheci a terra do Padre Pio já conheci a terra da Rita de Cássia e aquela é a terra mais bonita do mundo é? e Sergéis também é bonito, a minha terra também é bonita, a terra da minha mãe, Sergéis tem lá um santuário imaculado de coração de Maria a gente me isso bem, está bem? eu vou precisar de andar não podia ir com essas meninas assim.. ainda ontem tive de descaro de consciência e de valviá-las, estavam grandes demais mas foi só dos dedões grandes... não consegui fazer tudo ai 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 não há... não há vida sem dor Nem salvação sem paixão Tias netinhas Oh, tão amor Agora a minha mais velha está cá comigo Todos os dias me despeço dela Andando no balé, andando na escola Já está mais um mês que andando na escola Está no primeiro ano da escola Então mudaram-se para cá? Mudaram-se para cá, porque tinham-nos comprado uma casa E eles estão a vitá-la, mandaram-na arranjar Foi lá a minha vizinha a fazer-lhes uma limpeza completa E eu paguei, claro Não tinha mais nada a fazer-lhes, senão pagar E agora tem uma casinha bonita Ela é handicap, ela precisa de uma carinha de rodas E tem lá todos os acessos possíveis Está tudo uma maravilha Agora adorou-se-lhes um computador Foram à Almada pedir um orçamento E eu dispensei-lhes um gatinho a mais Mas para médio agora não levo computadores meus Eu quero estar lá à vontade Acabou-se o computador Não levo computador, eu levo só roupa Uma malinha Roupa e os medicamentos que eu tomo sempre Invariavelmente Os do psiquiatra Os do médico de família E os da... Não, assim é uma data deles Só médicos ao meu curso são cinco ou seis Médicos e... Não, medicamentos Medicamentos são muitos Já os contei todos, a minha filha ajudou-me Contei-os todos e pulo-os numa caixinha à parte Agora só falta puxar a mala Já tenho lá uma etiqueta muito bonita Às vezes não era preciso levar a etiqueta A pessoa desde que identificasse a mala Não precisava estar identificada Mas veja, eu pus lá uma etiquetazinha que o meu Gerostratos fez Ficou muito bonita Uma etiquetazinha com o meu nome Morada E não me botar a mala Vai sozinho? Vou com uma prevenção Mais de 30 pessoas Ah, vai mais É uma prevenção da grande evasão Que é uma agência de viagens Já está paga Para com um suplemento individual de quarto 90 Pois acho que o preço da prevenção era 595 Ou coisa assim Ah, veja lá, não me magoo muito Não É uma pessoa de poucas dores Sou de muitas dores E de pouco Sou de ferver em pouca água Uma criatista é minha E agora estou a falar com o Dr. Ramos Santos As coisas para serem Para serem evidentes Tem que ter clareza e distinção Clareza é nitidez Distinção é não se confundirem com outras Pois quando a gente diz uma coisa Tem que ser clara e distinta Não pode ser confundível com outra Sim, a Sabrina está bem Eu já fui lá a concorrência A Angela A filha da Angela Está a ver lá a Fernanda Já está a ver lá a Fernanda E a filha da Angela Aqui atrás A ajeitar as unhas Ah, foi? A filha da Angela Aquela Ajeitosa A garota Ajeitou as unhas E agora estava lá E o Márcio A mancinha da minha filha Estava lá Às espera de ver Me perguntei se queria tomar alguma coisa lá no café Eu comprei uma água E comprei tabaco E infelizmente Segundo dizem Deixar de fumar Na minha idade Diz-me o Ferreira da Silva Também não está a fazer fisioterapia de mim Na minha idade É mais traumático Deixar de fumar Ah, dá-me a pôs palitos Ou achou-me? Tô, dá-me a pôs palitos Quem é que anda a pôs palitos? Você? A quem? Então foi à filha da Angela Ah, fui à filha da Angela Para eu não ajeitar as unhas Sabe quanto é que ela leva? Só para se orientar Será que não sabe? Leva dois euros De que? De ajeitar as unhas Ajeitar o que? Sei lá, não sei o que é que ela faz Ah, não deve fazer nada A senhora hoje não deve fazer nada Ah, a pressa da chuva Quando a gente, quando é muito barato Quando a galinha, como é que é? Pau desconfia Quando as malas grandes, Pau desconfia Eu não havia, não havia falado a concorrência Mas pronto Estou à vontade Estou à vontade consigo Estou à vontade consigo Estou à vontade Já conheceu a Sandrinha há muito tempo Também está a vontade Mais um vídeo de Sandrinha esteticista Já são todos Já os consultou lá Os vídeos de Sandrinha esteticista Já foi? Já a nossa conversa, sem jeito nenhum É uma conversa sem jeito É assim, sem jeito nenhum Sem a gisa As gisa, a joia fora Tá, tá A joia fora, a joia fora Mas eu tenho um problema Eu tenho que aprender a não comer Porque eu, por um problema Eu emagreci Fui à nutrição Que é outro médico que eu tenho É nutricionista Fui à nutrição Que tinha emagrecido 9,5 kg Desde a primeira vez que lá fui Mas ainda quero emagrecer mais Está a perceber? Vai querer? Quero emagrecer mais Quero chegar aos 80 E ainda estou com 100 Eu tenho muito que andar Tenho caminho para a frente Já vai em 6 minutos e 43 segundos O seu paizinho tem-me ajudado muito O poder é preciso fazer coisas Também ajudou lá a minha graça Fui lá nos autocalipsos Tinha umas águas Tinha umas instalações É muito gentoso O Sr. José Pois é E fui eu que lhe telefonei hoje Porque a Sandrinha não atendia Não percebi Mas eu não tenho lá chamada nenhuma sua Ah, está Porque o telemóvel anda a funcionar Pois, só se está a funcionar mal É razão de juros Eu até choguei que tinha mudado de telemóvel Pronto Pronto Está bem Eu disse-lhe logo Olha, pelo que me ligou-me Pode, o meu pai ligou-me Eu ainda lhe pedi para Para antecipar para amanhã Porque agora a esta hora Está lá a dona Hermila Sem saber o que fazer Mas eu disse-lhe que Tinha lá os bróculos congelados Que fizessem uma sopa de bróculos Bróculos moídos E que me ajeitasse lá Umas conservas com legumes Que já lá tem feijão verde cozido Conservas e legumes É bom Legumes É conservas As conservas são boas É, eu gosto A conserva de atum, a conserva de sardinha A conserva de carval A conserva de farolas Também há Também há Há conservas de carval Há conservas Até o feijão cozido Conserva o grão Fugida A conserva cozida A conserva boa Por que é que não sabe quando comer as conservas É verdade São mais fáceis de preparar É só tirar as águas e lavá-las E escorri-las com o passador É assim óbvio É que tem que dar a filhota agora Agora dar a filhota está ao pé de mim É uma alegria Ajuda-me muito Apoia-me muito Ela é macrobiótica Faz uns arroz integral Uns arroz Uns pratos de arroz integral Maravilha E hoje me perguntou Que eu era para passar um dia a pão e água Mas ela disse Hoje não faço mal Levo o arroz integral E eu acabei de comer uma couve branca Com uma lata de sardinhas em óleo Foi o meu almoço E eu tinha jantado a minha canjinha A minha canjinha que a Avenida não tinha feito Dei também A grande que a Irene gosta muito de canja Estive à tarde com eles Ela agora também frequenta o balé Já faz aquelas posições muito bonitas e difíceis Que as meninas fazem o balé Mas a avó diz que aquilo que não é para durar Porque as pessoas acabam por se desistir do balé O balé não é para sempre Aquela que podia ir mas era para a ginástica Enfim, coisas da avó, não é? Como é que ela gosta? Está sempre a pensar Ela gosta do balé Só que o balé fica mais caro do que a ginástica Porque a ginástica de Vitória ficava mais em conta Mas a menina tem que andar no costo ao senhor A gente para os filhos e para os netos não olha a dinheiro Não é? Não se pode olhar a dinheiro A história do dinheiro é uma história muito interessante É que sem dinheiro não se faz bem E afinal é um modo necessário No verdade Dar um programa sobre a Birmânia Às unidades exóbitas sobre a Birmânia Que eles já estão lá a ajudar Um sacerdote com as maravilhas E que tem lá 12 criancinhas Que de outra maneira não conseguiam estudar Não têm liceos próximos Os meus toscos pés Que não são os pés do Cristiano Ronaldo São os meus Não são os do Cristiano Ronaldo São os meus Nem os do Montorras Os meus toscos pés Ficam uma maravilha nestas suas mãos Santinha Isto não é um piropo Isto é uma constatação Constaté é um verbo francês Que significa evidenciar É uma evidenciação 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 Evidenciar Evidenciar Destacar Constatar Dar conta de que Dou conta de que os meus pés ficam ágeis Ficam pés volosos como os daquilos Aquilo tinha calcanhares Tinha os calcanhares volosos Para os meus pés volosos Até ele lá e a sua esposa Está cá ou está lá no Atlântico? A minha esposa anda lá a fazer reforma agrária Anda para lá a jardinar É lá no Atlântico? Lá no outro lado Reforma agrária E corrida E passadeira elétrica E é o que ela quer Pronto E pediu-me para lhe mandar um livro Que ela deixou cá a meio E é um prémio Nobel O domingo Porque assim nos dobram Não sei se já ouviu falar Que é o desenho de São Gerardo A cidade de São Gerardo E ela esqueceu E eu disse-lhe que tinha desaparecido o livro Afinal estava debaixo da cama Encontrei-o Não foi em vão que eu recebi o meu Santo António Para me encontrar as coisas perdidas Nunca me falha aquele meu Santo António Como eu respondo O meu não O dele O dele O dele Lá apareceu Digo assim Obrigado meu Santo António Finalmente apareceu O livro Vou lhe mandar mais uma tinta Que ela colar o cabelo Mais uma evidenciação de um seguro automóvel Que termina a 26 deste mês Ou 27 Que ela tem que fazer também a inspeção do carro Até lhe perguntei se é preciso agora E pôr o talão do seguro no vidro Não sei se é preciso nisso não Acha que é preciso O do seguro O do seguro tem que estar Ah então tem que estar Mas o da inspeção não Também está Ah também Sim mas tem um papelinho É o quadradinho do seguro E o quadradinho da inspeção Não sei Olha tenho ali uma calçadeira Na minha Me deram esta Que foi com a corda Na outra peça Daram-me uma calçadeira grande Que eu posso Eu já calcei É uma calçadeira de tamanho alto Está ali na minha bolsa Na bolsa das geminhas Está bem Já vou lá As geminhas estão em canto Porque chegaram cá a cantar Bom dia Eu só peço um pequeno Não tenho gravado Bom dia Bom dia a todos Bom dia a todos os vós Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Passaram bem todos os vós A parede era lá na creche E a minha filhota deve estar a vir hoje Da Corulhar Domingo lá me vão buscar À noite Às 18 da noite Para descansar com eles Um bocadinho E depois arrancar no avião Às 18 da manhã Da Lufthansa Arrancar Para chegar ao meio-dia Meia-meia-meia Se Deus quiser E o piloto não tiver nenhum acidente Ah não diga isso Mas isto tudo é possível A fisioterapeuta Disse-me a mim Que eu tenho motivo de procurar Que eu vou sentir Nos ouvidos Vou sentir uma forte impressão Quando o avião vai É dos poços É dos poços Sim Mas isto já está habituado Sim Mas isto já não é a primeira vez Ou isto já sabe Não já tenho viajado Já é a terceira vez que eu lá vou Já é a terceira A terceira vez que eu vou Mas e agora? Uma paixão por Medjugorje A senhora é linda, linda, linda Quando lhe perguntaram Por que era tão bonita Disse-se que era bonita Porque amava O amor é que faz as pessoas lindas E depois disse-se para todos Para todos saberem Se soubesseis quanto vos amo Jorarias de alegria Olha que são palavras lindas Tata-nos por filhinhos Nunca nos deixa sós Uma mãe tata os filhos Sempre por crianças Como se fossem crianças Para uma mãe Os filhos são sempre crianças Nós somos filhos Dessa mãe do céu Temos três mães Como diz o povo russo Temos a mãe genética Que nos deu à luz Temos a mãe terra Que nos sustenta E que nos há de comer Ao pó Revertaremos E temos a mãe do céu Que é infalível Que nos dá esperança E que nos acalenta E que nos anima Com a sua voz bonita Nos deixa dormir Ao colo Tem um colo bonito Ao colo onde nos abriga A todos Não temos exceção a nenhum Porque eu adoro Ela despreza ou esquece Nenhum é desprezado ou esquecido Amanhã estou de escutar Tata por bem Tata-se 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 Ah, tata-se Tata-se Vem